Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre o próximo mês que vai ser bombástico para os girl groups de K-pop. Tá vindo aí a melhor era do ano, a gente tá quase chegando no verão coreano, época que a gente tem as danças mais virais, os clips mais marcantes, as músicas mais gostosas e dançantes e nos próximos 30 dias tem uma leva de girl groups que vai fazer comeback ou debut que você precisa saber porque eu tenho certeza que tem nomes que você ama nessa lista, então fica comigo até o fim. Eu vou falar pra vocês então essa lista de comebacks e debiutes e depois eu vou fazer minhas considerações finais sobre o que esses lançamentos implicam no K-pop de maneira mais geral. Antes de eu começar essa lista que vai te deixar chocado com tudo que vai acontecer no próximo mês, não esquece de deixar o like e se inscrever no meu canal se você for novo por aqui. Por favor, considera se inscrever, é um clique bem rapidinho e você ajuda muito o meu crescimento aqui no YouTube. Se você já é inscrito, que bom te ver de novo, eu amo quando você aparece sempre por aqui, tamo junto. Vai me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo pra ajudar o meu crescimento na internet também, eu quero trabalhar e trazer mais conteúdo pra vocês e agora sim, bora pro vídeo. Antes de eu dar play nesse vídeo, eu tenho um pedido pra você, você vai assistir ele, ver todos os comebacks e debiutes que vão acontecer e vai nos comentários me dizer pra qual grupo você tá mais ansioso. Por ordem de lançamento, vamos falar sobre o que tá mais perto da gente, até o que tá mais longe e o que ainda tem data indefinida, mas que vem por aí. No dia 10 de maio, o icônico Oh My Girl volta com a faixa Dan Dan Dance. Essa faixa que parece ser bem dançante e energética, vem pra ser sucessora de non-stop hit atemporal lançado em 2020. Já temos vários teasers pra esse lançamento, inclusive um medley do álbum que parece estar muito bom, aquele tipo de música do Oh My Girl que a gente ama, bem energético, vibrante e colorido e com certeza vai ser mais um hit pra conta do grupo. Então fica aí que esse tá bem pertinho da gente. Ainda no 10 de maio, a gente tem o retorno do Fanatics com Starry Night. Fanatics é um grupo que a gente não vê desde Vav Girl, elas passaram por bastante coisa no ano passado, tem um vídeo aqui sobre isso inclusive e agora finalmente a gente vai ter música nova delas e eu não vejo a hora de escutar porque eu amo Vav Girl. No dia 12 de maio, só dois dias depois, a gente tem o debut da nova Unite do Cosmic Girls, o Cosmic Girls The Black, com a música My Attitude. The Black é formada pela Seola, pela Exy, pela Unso e pela Bona. Quatro garotas icônicas do Cosmic Girls que estão apostando nesse look mais maduro, social e elegante pra trazer esse aspecto mais dark do grupo. Não vibe no sentido de trevoso, mas essa parte madura mesmo. E eu não vejo a hora porque eu amo Cosmic Girls, tipo, quatro bias nesse grupo e eu tenho certeza que a música vai ser perfeita, eu amo tudo que elas fazem. Eu acho que vai ser, assim, uma sucessora de Someone Like You, do Dao Shabet. Eu não vejo a hora, eu preciso disso, o mundo precisa disso, já passou da hora da gente ter uma sucessora dessa música. Então vem aí, eu tô muito ansioso. E só um dia depois, no dia 13 de maio, já vem o debut solo da Yuki, do The Idol. Ela vai fazer o seu debut solo com a música A Page, que é uma coisa que ela já tava dando spoilers pra gente, inclusive numa entrevista chinesa, ela disse que o debut solo dela tava vindo e tal, e veio mesmo. Os teasers começaram a ser publicados agora, e tem muita coisa pra acontecer até o dia 13 de maio, mas tá aí uma integrante do The Idol que vai fazer o seu debut solo. Ai, tantas novidades, parece que minha cabeça está borbulhando. Mais um pouquinho depois, no dia 17 de maio, esse mês vai bombar muito, vocês não têm ideia, a gente tem o retorno de Rocket Punch com Ring Ring. Eu amo Rocket Punch, eu amo a sonoridade delas, eu acho que é um grupo que explora bastante tudo que pode fazer ali na questão instrumental e sonora dos seus lançamentos, é um grupo que ousa bastante, além, claro, de ser meninas muito talentosas, carismáticas e que entregam, e eu acho que esse conceito, nessa vibe retrô que elas estão apresentando nos teasers, vai encaixar muito bem com a energia do grupo, e eu não vejo a hora que elas voltem. Ainda no dia 17 de maio, isso mesmo, no mesmo dia do Rocket Punch, tem o retorno do Promise Nine, que está voltando com o Nine Way Ticket. Esse conceito viagem que está sendo explorado com o uso de máscaras, umas fotos teasers, lendas conscientes, encaixou muito bem com o Promise Nine, eu acho que elas têm essa vibe mais dinâmica e contemporânea, e eu estou muito feliz que a gente não teve que esperar um ano, um ano e meio, até o Promise Nine voltar, e com certeza elas vão entregar mais uma música perfeita para a discografia. Então tá aí, dia 17 de maio, vai ser um dia de lançamentos icônicos, finalmente o número 17 dando presentes na nossa vida, o que é uma coisa inédita, então vem aí. Mas se você acha que acabou, a gente está longe de acabar, porque esse mês só fica melhor. Um dia depois, no dia 18 de maio, o Tribe volta com o lançamento Comigo. É, o lançamento é Comigo. Não Comigo, Comigo. O lançamento se chama Comigo. O retorno delas vem bem rápido, desde que elas fizeram o seu debut com o Dudu Unta, agora no começo do ano, e já teve um revamp de imagem, assim, extraordinário. Elas saíram daquela vibe mais eletrônica, dark, do primeiro lançamento, e agora estão apostando numa vibe mais colorida e contemporânea e moderna também. Inclusive, elas já mudaram de visual, já está tudo novo, e acho que a gente vai encarar um Tribe totalmente diferente. Estou ansioso, o grupo tem uma produção incrível, eu já fiz um vídeo aqui só sobre elas, contando quem está por trás desse grupo, e você precisa saber, porque eu tenho certeza que você vai ficar chocado. Não, a gente ainda não acabou. No dia 20 de maio, dois dias depois, vem o comeback do Pixie com Bravery. Esse comeback era para acontecer um dia antes, no dia 19, mas elas adiaram para um dia depois, no dia 20. Então, foi um adiamento que a gente até aceita, que foi só um dia de diferença. Esse comeback também vem bem rápido, desde o debut do grupo com o Wings, que foi agora no começo do ano, tem vídeo aqui no canal sobre isso também, e eu estou muito ansioso para ver o que elas vão trazer para dar continuidade a essa história que elas estão escrevendo com a gente. Vale lembrar que esse adiamento aconteceu, porque a empresa disse que estava dando mais qualidade para esse lançamento, então, com certeza, alguma questão ali da produção, ficou um pouco corrido para editar, para arrumar, e eles precisaram de mais um dia para garantir que tudo fosse entregue da melhor maneira possível. Acontece que no mesmo dia, 20 de maio, vem o comeback do Bling Bling com Contrast. O grupo já está lançando os teasers, mostrando uma vibe mais até que séria e madura, um aspecto mais até fantasioso ali, bem em contraste com o que a gente viu no Bling Bling de 2020, e está aí mais um comeback para a gente ficar de olho. Ai, não, a gente ainda está longe de acabar essa lista, mas se prepara porque agora tem um comeback das maravilhosas e icônicas Everglow. O Everglow volta no dia 25 de maio, com Last Melody, e pelo teaser, parece que é aquele Everglow que a gente ama. Uma batida marcante, um sample que vai ficar na sua cabeça, o conceito, o aspecto, tudo está gritando Everglow. Um dos grupos com a melhor discografia do K-pop está vindo aí para continuar esse legado no K-pop, e eu estou muito ansioso. Fora isso, nós temos aqueles lançamentos que estão sem data ainda, mas que provavelmente vão acontecer esse mês, como é o caso do debut do Light Sun, novo girl group da Cube, que também tem vídeo aqui sobre isso, e a gente está muito ansioso, esperando esse tão aguardado debut, que inclusive já está tendo vários teasers lançados, incluindo teasers individuais, teasers do grupo, debut trailer, então realmente dá para a gente ver que está vindo aí, que está muito perto. Além disso, outras titãs da indústria que estão voltando agora em maio, é o Espa, que está fazendo seu retorno após Black Mamba, se a gente considerar que Forever foi um lançamento especial, e o teaser Next Level foi lançado hoje, ainda sem data, ainda sem conceito, ainda um mistério, só para dar o gostinho para a gente de que elas estão voltando, mas tem rumores aí na indústria de que a data é o dia 28 de maio, mas isso não é confirmado ainda. O que a gente sabe é que o Espa vai voltar, a gente vai ter a Winter de cabelo preto, para ter esse contraste, que vai ser muito interessante, e vem aí. Ainda sem data, a Yeri do Red Velvet deu um spoiler para a gente de que o grupo está preparando o seu comeback. Durante uma live, um fã perguntou para ela, se o Red Velvet está se preparando para um comeback, coce o seu nariz. E ela foi lá e... Mais óbvio que isso, impossível. E ela também disse que o grupo vai realmente retomar essas atividades, depois que ela terminar de filmar o drama que ela está trabalhando agora. Como isso parece ser um prazo um pouco mais longíquo, do que a gente está falando aqui nesse vídeo, talvez esse lançamento não venha em maio, realmente pode ser uma coisa que a gente vai ver só no verão coreano, lá para junho, julho. Mas, pelo menos a gente teve a informação agora, de que o Red Velvet vai voltar, nosso coração pode ficar mais tranquilo, mais calmo, mais aconchegado, mais quentinho, porque realmente vai acontecer, é uma coisa que a gente espera há muito tempo. E boatos que quem está trabalhando nesse comeback do Red Velvet é o produtor Deep Cycle. Então, será que a gente vai ver um conceito parecido por aí? Fica no ar. Uh, isso é todo mundo que vai voltar nesses próximos 30 dias, meu Deus do céu, o que está acontecendo em maio? Que mês vai ser esse? Vai ser um mês bombástico para o K-pop, vai ter tudo que eu mais amo, e eu acho que vai ser um mês incrível, além de ser o aniversário das minhas irmãs, que eu amo demais. Mas, eu não sei vocês, eu estou muito animado para esse mês. O que eu acho que esse mês nos ensina, é que os grupos, principalmente os novos, estão pegando a questão do timing para fazer comeback. Não dá para um grupo se promover sozinho, fazer um debut e voltar daqui um ano, e achar que vai ter uma repercussão. Então, o que a gente está vendo aqui, são grupos que fizeram o seu debut recentemente, e que já estão agilizando um comeback, justamente para permanecer na mídia, e para permanecer com seus nomes, em relevância, em conhecimento público. E eu espero que isso se reflita também, nos próximos anos da indústria, que a gente não tem aquele caso, de um grupo que debuta e depois some. Eu quero o grupo assim, eu quero igual Pixie Tribe, fez o lançamento no começo do ano, já está voltando com mais um, está trabalhando, está colocando seu nome na mídia, está dando conteúdo para os fãs, está entregando tudo que a gente quer, e é isso aí, é essa agilidade que a gente precisa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, isso é tudo que vai acontecer, nesse mês bombástico do K-pop, e eu quis trazer essa informação para vocês, para vocês ficarem antenados, que tem muita coisa para rolar. Deixa aqui embaixo, para qual lançamento você está mais ansioso, se inscreve no canal, se você ainda não fez isso, deixa o like, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais, etc, 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 e a gente se vê no meu próximo vídeo, belezinha? Bye bye! Tchau, 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 tchau.